De outro jeito, né? O quê? Na hora que o dinheiro cai no banco e do banco eu jogo pro investimento... A gente liga na hora. Esse dinheiro aí, eu falo assim... Então, agora você quer falar comigo? Esse dinheiro já foi. Eu fui uma vez, não me esqueço, até hoje, no Itaú. Já era agora? Agora? Dois anos atrás. E eu só assim, brother. Tava com a camisa rasgada, bermuda e chinelo. Entrei no private. E aí a pessoa falou assim... Desculpa, senhora. Aqui é o private. Nós temos umas outras agências que são mais populares. Caralho! Não, sério, senão, senão, senão. Aí eu falei, não, eu acho que... É porque aqui é mais perto da minha casa. É mais fácil pra mim. Então, mas é porque aqui precisa de um certo investimento. E não era grande coisa, brother. Não era grande coisa. E aí ela falou, eu acho que pra ter uma conta aqui, você precisa ter... Era tipo, sei lá, 200 mil, uma coisa assim. Aí ela falou, então, pra isso, por isso, eu indico você. Aí eu falei, brother. Deixa eu ver quanto eu tenho aqui. Você abriu na frente dela. Abriu porque eu estive no Banco do Brasil e falei, será que dá? Fiquei puto. Fiquei puto. Nossa, que gosto. Não, não, o cafezinho. Não, chama aqui. Ô, Carlos, Carlos. Chama aqui, pum. Vem uma mesa, pum, uma pessoa vem, uma pessoa chupou meu pau. Foi um negócio. Desculpa. Não. Aí eu falo, mas é o cara, é o Rafinha Basso. Vai, você quer Itaú? Não abri conta no Itaú. Chupa Itaú. Nunca mais. Ah, você não abriu? Não abri, fiquei chateado. Fiquei chateado. Porque é o seguinte, o dinheiro não é importante, mas não fica me tratando só por causa do jeito que eu visto. E isso é que eu fiquei puto. Porque eu comecei a imaginar, pô, o cara que abriu uma conta, o cara não tem. Vocês vão tratar o cara mal? É isso? Nossa, eu fui comprar meu carro de chinelo. Porque mudou o tratamento é que eu fiquei puto. Se eles tivessem me tratado mal do começo ao fim, talvez eu tivesse aberto. Não, tudo bem, senhor, então, vamos abrir, então. Se eu tivesse feito assim, eu falo, vamos. Mas quando os caras pensaram, agora vamos sugar desse filha da puta, eu falei, não, não. Quando eu comprei meu carro, eu tava de chinelo, ainda bem que eu tava com a Rafaela, com o Vitor e com o Palermo. Você é muito Rafinha, mano. Você é muito foda-se. O Mítico ficava, ô, mano. Eu falava, ô, velho, eu gosto de ficar de chinelo, cara. Para aí. Mas eu te falei, eu te falei, é só personalidade, é isso? Agora esfriou. Aí eu fui comprar meu carro. Aí eu fui falar com o cara, o cara não telefone, mano. Ah, queria ver tal carro. Zero. Telefone, no telefone, eu falei, ah, não gostei desse não, eu quero ver o intermediário com o teto solar, não sei o que. Tá aquele lá. Aí ele falou, ah, pra quem o carro? Eu falei assim, pra mim, vou comprar, gostei. Aí ele falou assim, chocou. Aí como é que você vai pagar? Eu falei, vou pagar agora. No Pix. Vou pagar agora pra você, eu vou pagar o carro, eu quero o carro. Aí o cara ficou, ô, seu Igor, é que eu tava ocupado. E começou a inventar um monte de desculpa e eu, tipo, ele sabia que eu sabia que ele era cuzão. E depois ele ligou pra alguém e falou assim, Outra pessoa me atendeu. Gente, o tráfico de drogas tá dando uma grana. Certeza, certeza. Então falou, mano, chegou um moleque aqui que ele era Raul. Clonava cartão, esse moleque. Não, ontem eu tava no meu prédio, porque eu tô na cobertura, e um velho que está sonhando do meu lado, que tem a vaga, assim. Puta papo de arrombado, os caras falando, é, eu sou foda porque eu consigo comprar um carro. Ah, eu sou foda porque dei não pro cara do Itaú. É, puta papo, bosta. Uma disputa de arrombado. Mas eu quero dizer assim, não, na minha situação, eu me senti, tipo, caralho, o velho olhou assim pra mim, tipo, mano, não, você não mora aqui, seu moleque. Ah, é? É, aí eu fiquei olhando assim. Então lá no meu prédio, as pessoas ficam me olhando, tipo... De canto de olho, assim. É, esse maluco deve ser traficante. O que esse cara tá fazendo aqui? Só que, tipo, eu tenho que conversar. O próprio síndico chegou pro meu, mano. Quem é? O que você é? Você tá aí, passa, é novo. O que você faz? Eu falei, não, pô, tem um programa... Você fala assim, eu sou rico. Eu falei, tem um programa na internet, que não sei o quê. Aí o cara, ah, tá, porque as... A pessoa já veio falar aqui sobre você, que não sei o quê. Eu falei, olha que filha da puta, mano. E no meu, que eu gravo o meu Mais Que Oito Minutos, na minha casa. Então um dia o porteiro tá lá e chega o Rubinho Barriquet. Aí no outro dia chega o, sei lá, o moleque do Masterchef. O chefe, os caras falam, mano, o que tá acontecendo aqui, Bruna? O que o cara tá fazendo lá em cima? Aí começou a cair a ficha pra galera. Ah, tem um negócio da internet, agora eles assistem. Não, e os porteiros aqui. Ficam felizes. Aí, gão, vai vir o Vampeta, né? Da hora! Eu falo, cara, mano... É, mando o Neto, sei lá o quê. Mas, mano, você... Por que você fez o seu podcast na sua casa, mano? Cara, porque eu sou muito preguiçoso, irmão. Boa resposta. Pá, muito preguiçoso. E descobri um cantinho na minha casa. Funciona lá, né, Gal? Você vai lá, mais mítico. Vamos lá um dia lá também. Vamos, vamos. O cara leva vocês dois juntos, eu acho cagada. Tem que levar os dois separados que é pra... Mas é isso, eu sempre falei. Dupla, você leva um, leva o outro. Leva os dois, passa um tempo, leva os dois juntos. É. Você tem três episódios. Boa!